Bem, The Witcher 3 saiu e eu prometi pra Jesus que eu ia esquecer que eu tenho um canal no YouTube por um tempo. E eu cumpri, eu tô jogando essa porra mais do que eu gostaria de admitir e com calma, com atenção, com amor, que é assim que ele merece ser jogado. Só que é claro, o conhecimento não vai pra frente sozinho, a gente tem que espalhar. E vamos começar de leve, né, com algumas dicas simples, porém úteis para caralho, coisa que eu demorei muito, né, e aprendendo ao longo do jogo. Isso vai ser útil pra jogadores de primeira viagem e até mesmo jogadores que já jogam aí há mais um tempo. Simbora. A primeira é bem simples, né, pra tu que não curte quebrar a imersão no meio da batalha, não curte ficar mexendo em menuzinho em câmera lenta. Acontece que durante o combate, se tu travar o botão de bloqueio, dá pra mudar os signs com esquerda e direita, não saber dessa porra. Eu achei que isso servia pra trocar as espadas, saca, mas enquanto você estiver bloqueando, você pode trocar os signs. Isso é bem bacana, né, dar uma agilizada fudida em certas batalhas pra você trocar pra um sign que é um do lado do outro, enfim, é bem bacana. A próxima, né, você que já foi ao limite de um mapa vai saber, porém, pra quem ainda não foi, saiba que ao chegar ao fim da área explorável de qualquer lugar, o Geralt até comenta, né, que não dá mais pra andar a partir dali, e o menu com o mapa do jogo abre, né, pra você dar fast travel, ou seja, você não precisa visitar um signpost, aquelas plaquinhas pra dar fast travel. Então pode ficar de boa, se você for explorar algum lugar e empolgou, tá lá na puta que o pariu, relaxa, vai mais pra puta que o pariu ainda, que você vai chegar no limite do mapa e vai poder ser teleportado pra qualquer ponto. É bem interessante também. Agora, uma parada que, de certa forma, é bem comum em RPGs, é o gerador aleatório de loot, né, em baús. No caso, tá presente em The Witcher 3 também. E até onde eu vi, se tu salvar antes de pegar um baú, os itens em geral dentro dele não vão mudar. Porém, uma coisa que muda é o nível dos itens. Então, quando tu vê um baú com a chance grande de ter um item único bacana, tipo esses tesouros perdidos pelo mapa fora, salva o jogo antes. Isso pode ser a diferença entre pegar uma espada foda, porém de nível baixo e nunca mais usar, ou pegar a espada em um nível bem alto. Foi graças a essa porra que eu ando com as minhas lindas Blood Sword e Caroline nas costas. Ah, e sim, Caroline é o nome da espada. Engraçado que eu não sei em que mitologia, barra lugar, barra época, que tem espada com esse nome. Eu até pesquisei no Google, botei Caroline Sword lá e só achei Caroline's mesmo. Então, eu não sei de onde é que vem esse nome. Fecha de conta que é um Mr. Egg, da amante, da produtor do jogo. Felipe, mas e o dinheiro? Você não falou dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter muito dinheiro. Não. Primeiro, vai por mim, tu não quer ter dinheiro. Passou do início do jogo, o dinheiro vem fácil para caralho e não tem muito no que se gastar no jogo. É incrível. Eu mesmo tenho uma política. Sempre que eu vejo um vendedor, eu posso comprar tudo o que eu quero dele e eu ainda saio com o ouro dele. Sempre tem o que vender para ele, entendeu? E ele sempre, todo vendedor do jogo tem uma quantia baixa de ouro, então você não pode vender tudo de uma vez só. Mas, porém, todavia, se mesmo assim você estiver duro, tem um método bacana para ganhar dinheiro, que é simplesmente matar animais domésticos alheios. Olha que atividade sadia. Então, chegou num vilarejozinho, todo mundo feliz, bacana, as galinhas, o patinho cantando, desce igre na fuça deles. Relaxa, porque assim que você botar para meditar e passar, sei lá, uma hora, eles vão respawnar, entendeu? Então, com isso em mente, tudo que é pasto, curral, cercadinho, que você vê que tiver um corpo, um ovelho, uma vaca, um pato, pode matar sem dó que eles vão respawnar na sua frente ao você meditar. Então, você pode entrar nesse ciclo infinito de ficar matando animal e pegando os itens que ele dropa, que pode ser couro, pode ser comida, leite, carne, etc. E que é bom para ganhar dinheiro vendendo essas carnes, vendendo esses folhos, e é bom também para você que não tem muito item de cura, não tem muita comida. Você bota aí um leite no atalhozinho de cima, carne no de baixo, usa os dois ao mesmo tempo, e bum, você tem um efeito aí de uma porção swallow, só que infinito, teoricamente. Agora, essa última dica basicamente mudou a minha vida na última semana. Enfim, eu poderia começar a citar aqui um bilhão de qualidades que eu amo muito nesse jogo, só que um aspecto a gente tem que entrar em acordo. A movimentação não é das melhores. E quando o assunto é movimentação embaixo d'água, eu não conheço um palavrão que descreve o quão merda é a movimentação embaixo d'água. Às vezes tem um baú, um item pequeno que você tem que pegar por causa de uma quest, e você não consegue botar a caralha do Geralt alinhado no lugar certo, porque os movimentos são premeditados e ele não vai, ele não te obedece, simplesmente você quer colocar para trás para fazer um ajuste pequeno, não tem ajuste pequeno, ele vai virar para trás totalmente. Isso somando com certos lugares que tem monstros por perto mergulhando, tipo o Drowners, aquela sereia voadora do caralho, como é que é o nome? Siren. E vira um puto de um pesadelo você fazer um mergulho nesses lugares. Até porque você não pode atacar embaixo d'água, certo? É errado. Erradíssimo. Meu Deus, quanto tempo eu perdi. Por algum motivo bizarro, embaixo d'água, o jogo não te deixa atacar, né? É, espetar com a espada que seria um tanto efetivo, não te deixa usar certos signs, né? Que no caso, tirando de fogo, você podia usar vários signs embaixo d'água. Mas não, eles te impedem de usar o básico de batalha embaixo d'água, porém, eles deixam você usar a besta. Eu descobri isso recentemente, você pode usar a caralha da besta embaixo d'água. Isso não é um bug, isso é totalmente proposital, porque a besta não dá dano como dá fora d'água. Ela simplesmente mata o bicho instantaneamente. Sentou a bestada no Drowner, ele morre. Isso facilita horrores em exploração embaixo d'água nesse jogo, cara. Quando você vê um lugar com aquele monte de Drowner, antes dava até dor de cabeça só de pensar nos próximos 5 minutos que tu ia passar. Só que agora, relaxa. Drowner, Siren, não é mais problema. Só movimentação. E por hoje é só. Acabou as dicas do caderninho. E eu tenho certeza que essas não são as únicas. Essas foram basicamente as que eu realmente falaria pra qualquer outro jogador próximo de Witcher 3. Mas eu tenho certeza que tem muito mais coisa. Por aí, muito mais coisa útil, relevante, interessante, que alguém de vocês, jogadores, sabe. Então, compartilhe. Conta para mim. Bota nos comentários, eu vou anotando. E talvez, quem sabe, falar um segundo vídeo do mesmo ritmo, do mesmo jeito, com dicas do jogo. E é claro, não esquece de dar uma olhada no Kinguin, né. Inclusive, bom deixar claro aqui. A última vez que eu vi The Witcher 3 lá vendendo, tava barato para caralho. Só que não é a chave do jogo na Steam, que fique claro isso. É a chave na plataforma GOG. É tipo o jogo da Ubisoft na Uplay, entendeu? Tem gente que tá pouco se fudendo por todo o jogo na Steam, compra na Uplay mesmo. E com The Witcher 3 é do mesmo jeito. Você pode comprar na plataforma GOG mais barato. Porém, não é na Steam. E se acha que vale a pena, vai lá. Enfim, tá aí o recado. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.